Decidir sobre a vida e a morte, quem vive, quem morre. Nem sempre as pessoas se dão ao trabalho de garantir a segurança e o bem-estar do animal que levam dali, mas nós temos de confiar nas pessoas. Ao menos vão ter uma família e isso é bom. É impressionante as personalidades que cada cão tem e começamos a ficar afeiçoados a eles. Porque quem sabe encontram aqui um amigo para a vida que irá mudar a vossa vida e a vida desse animal. Música 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 Música